Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal Mundo dos Dinossauros Já se inscreva, ativa o sininho se vocês estão gostando aqui dos vídeos que estamos trazendo E olha, estamos bem pertinho de bater os 100 mil inscritos, caraca, tudo isso graças a vocês, muito obrigado Então pra gente poder chegar o mais rápido, já compartilha esse vídeo aqui para o máximo de amigo que vocês puderem E logo logo vamos conseguir aí essa marca dos 100 mil inscritos E hoje vamos contar a história aqui dos Gigante Raptor Então assista o vídeo até o final e vamos nessa Papai, é isso mesmo que eu estou vendo? A mamãe se foi e você mesmo falou comigo ontem à noite Filha, não se preocupe porque independente da situação, eu estarei do seu lado Eu estarei aqui pra te ajudar Ah pai, eu não queria ter escutado isso, eu confesso Eu não imaginaria que a mamãe estava apenas se despedindo de nós E foi como você falou, se um dia a mamãe partisse, nós iríamos nos mudar daqui Ah pai, eu cresci aqui, nasci aqui e estou com medo de ir embora Pai, me prometa uma coisa, por favor, prometa que nunca mais, na verdade nunca vai me abandonar Porque eu tenho muito medo de ficar sozinha Ah filha, não fique assim, não fique chorando São coisas da vida Confesso pra você que a mamãe ela morreu, mas ela morreu feliz, hein A sua mamãe ela morreu feliz e ela falou pra mim que era pra eu prometer pra ela que eu iria te ensinar todos os tipos e técnicas de caçada Mas eu prometo sim que eu não vou lhe abandonar E vamos esperar a tempestade passar pra gente poder partir Vamos agora ter uma longa caminhada pela frente E eu quero que você esteja preparada, pois muitas criaturas vamos encontrar pela frente Mas eu prometo que eu irei lhe proteger E no dia seguinte, bem cedinho A filhotinha gigante Raptor junto com seu pai Saiu para fazer uma longa viagem para bem distante O que ela não sabe é que algo e surpresas pela frente o espera E então, vamos ver o que é que vai acontecer Papai, eu confesso que hoje estou me sentindo um pouco melhor Não sei porquê, mas depois que você falou pra mim ontem que a mamãe morreu feliz Porque ela me viu nascer, ela me viu crescendo Eu ainda sou filhote, estou chegando da minha fase da pré-adolescência Mas você me prometeu que iria me ensinar Olha o peixinho ali no lago Um ictio veneto Ah pai, eu confesso que eu queria ser uma criatura que eu poderia viver também dentro da água Eu tenho curiosidade de conhecer lá dentro Mas eu tenho medo dos megalodontes, pai Tubarões com aqueles dentes enormes Eu tenho medo, então é melhor eu ficar aqui mesmo Pai, essa floresta está tão vazia Confesso que eu estou com fome Mas eu quero caçar Filhinha, você precisa ter mais cautela Não é assim saindo caçando qualquer criatura Somos gigantes raptos Somos carnívoros Mas somos herbívoros também Então temos que saber dividir as coisas É... Cuidado filha, vá na frente Mas sempre com muita atenção Tá bom papai, tá bom Opa Pai, uma manada de trikes, pai Ah pai, não me diga que não é pra caçar Claro que é pra caçar Vamos, vamos Caçar não, nos proteger Ai, vamos apenas nos proteger Ai, ai, ai Papai, desisto Desisto, papai Me ajuda, por favor Isso, isso Ai, eu prefiro comer frutinhas e plantinhas Pai, eu não quero mais não Eu não quero mais não Eu não quero mais não, pai Socorro Tem um trike vindo atrás de mim, pai Isso Ai, eu acho que eu vou Eu vou colher plantinhas e frutinhas Pra mim é bem mais legal Na verdade Opa, já foi Não pai, ainda falta mais um aqui, ó Olha aqui, pai Ai, meu Deus do céu Corre, 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 corre Ai, isso Nossa, cara Meu Deus do céu Meu Deus Ah pai, sinto muito Eu preciso colher aqui Eu prefiro colher aqui Vou colher frutinhas e plantinhas Isso É bem melhor É bem melhor Ai, meu Deus do céu É bem mais prático A gente não corre risco de vida Exatamente A gente não corre risco de vida Olha, pai Tem uma ilha lá do outro lado Que legal A gente poderia ir pra lá Você tem coragem de atravessar o lago, pai? Ou você vai preferir ficar nessa floresta Sei lá Eu já conheço essa floresta na palma da minha mão Na minha mão não Das minhas garras Porque a minha mamãe Ela caçou Caçou não Ela rodou aqui tudo Caçou e colheu também Lembro que assim quando eu nasci Ela levou um monte de frutinhas pra mim De imediato aparece outra gigante rápido Isso mesmo E ela está à procura de um novo namorado E avistou o papai da pequena filhotinha Que acabou de perder a sua parceira Opa, parece que hoje eu estou com sorte Olha o que eu vejo ali na frente Opa, eu estou atrapalhando alguma coisa Olha, você tem uma filhotinha E eu estava rodando por essa floresta Já faz alguns dias E eu não imaginava que aqui Eu iria encontrar outros gigante raptores Mas eu estou com sorte E confesso que eu quero me agrupar com vocês Posso ficar por aqui? E então os dois começaram a conversar Se conhecer melhor Foi aí que o papai gigante raptor Acabou gostando dela Mas o que ele não sabe É que ela tem planos e armadilhas Para poder tentar distanciar A sua própria filha do seu pai Ela quer ele só pra ela Em uma bela manhã Todos acordaram Isso porque o papai gigante raptor Já está junto com ela E então ela havia dito Para a pequena filhotinha Sair para caçar sozinha Pois essa gigante raptor Já sabe que tem um tiranossauro rex A solta por aí furioso E muito fomento O plano dela é Acabar Deixando o rex Devorar essa pequena filhotinha Mas prestem atenção No que vai acontecer Ah O combinado quer dizer Que foi Eu sair pra caçar hoje Então Não seja por isso Eu irei caçar hoje Papai Ela me propus A eu sair pra caçar Então eu vou Porque eu sou corajosa E sou bem treinada Lembro muito bem De quando a minha mamãe Me treinou E você papai Então fique aí Que hoje eu vou caçar O café da manhã Posso trazer frutinhas também Porque Somos carnívoros E herbívoros E então Vamos que vamos Que vamos Caçar Ou então colher também Olha tem algumas plantinhas aqui Já pode fazer parte Do café da manhã Enquanto isso A gigante raptor Já sabia Que tinha esse rex A solta E ela estava crente Que seu plano Daria certo E então Ela ficará Sozinha E com o gigante raptor Papai Só pra ela Ela tem planos também De tentar Ter um filhote dele Para ele Tentar esquecer A suposta morte Da sua filhotinha Oi oi Filhotinha gigante raptor Haha Você vai a algum lugar Prazer Eu sou um tiranossauro rex E eu confesso Que eu não esperava Encontrar uma filhotinha gigante raptor Por aqui Mas pera aí Você ouviu esse barulho É um barulho de De rugido de tiranossauro rex Ele rugiu E a minha filhotinha Está sozinha Caçando por aí Eu tenho que ir atrás Você sabia desse rex Você sabia não é Sua gigante raptor Era pra me estar desconfiada Você não estava tratando A minha filha bem Ai filha Cadê você Ai meu Deus Tomara que não aconteça nada Com ela Filha Cadê você Filha Cadê você Oh meu Deus Ele está Ele está ali Ele está ali olhando pra ela Ei rex Aqui ó Não machuque a minha filha Por favor Ela é a minha filhotinha Por favor Por favor Não rex Vem tentar me enfrentar Então quer dizer Que o papai Veio salvar a filhotinha Tome Oh Você veio salvar sua filhotinha Esqueceu que eu sou um rex Aqui Mais uma E você já cai Seu gigante raptor Você está fazendo muito esforço Para tentar salvar a sua filhotinha Mas não vai conseguir Mais uma E é fatal Isso Ele está me machucando O que é isso Que criatura forte é essa Isso Tome Tome aqui Sai daqui Seu gigante raptor Você vai morrer Venha Está fugindo Você não pode fugir não E Mais uma Caiu Consegui Finalmente Ninguém consegue Com um tiranossauro Não Papai Não Eu não acredito Isso tudo foi culpa minha Não era para eu ter escutado Aquela gigante rato Não era para eu ter vindo Caçar sozinha Com certeza Ela sabia Que esse tiranossauro rex Estava solta por aí Não Papai Você não pode morrer Você não pode me deixar Papai Tudo isso foi culpa Dessa gigante raptor Que planejou algo Contra a filhotinha E acabou afetando O papai gigante raptor E agora a filhotinha Está sozinha Será que ela Vai adotar a filhotinha Ou ela vai Maltratá-la Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Se vocês querem a parte 2 Espero que tenham gostado Até as próximas Beijos Tchau 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 Tchau